Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês A gente tá indo lá no Fuga Park É o antigo parque do Rupu A gente vai levar o Matheus lá Né filho? Tá feliz? O sol tá meio... Tá meio com vergonha de sair hoje O maridão tá aqui no colante Dá um joia aí Então a gente tá indo lá Tá meio escuro, gente, a filmagem Mas aqui tem muita árvore Mas eu vou tentar gravar pra vocês O máximo que eu puder, tá bom gente? Que a gente vai aproveitar também, né? Mas eu quero ver lá como que é A gente vai ver se gosta, né? Se é legal, se é bom Aí eu vou contando tudo pra vocês, tá bom? Quando chegar lá, eu gravo mais um pouquinho Até mais Chegamos, gente Bom, começou aqui já muito bonito, né? Vamos ver o restante Matheus já tá todo animado Tá de calça aqui Já tá de chinelinho Vamos aproveitar agora Tchau! Música Tá bom né amor? Bom, agora a gente vai almoçar, tá? A gente escolheu aqui o teu opção de prato pronto e o que amor? Prato pronto e o que? Tem uma outra opção lá que você... é prato feito. Eu acho que deve pesar lá alguma coisa assim. A gente escolheu esse prato pronto e ele é 25 reais. Então se você vir pra cá você sabe o preço, tá? E vale a pena porque é bastante comida. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha gente, o prato pronto é esse. Parece que é o mais muito da prefeitura. Mas tá com cheiro muito bom. Tem arroz, feijão, farofa. Aí tem duas opções de mistura pra você escolher. Aí eu peguei aqui carne de boi. Carne de boi frita, né? Com cebola. E tem aqui um macarrãozinho com molho. E uma saladinha. E aqui ele escolheu pra beber, né? Guaraná. Guaraná Antártico. Tá bom? Então agora eu vou comer que eu tô morrendo de fome. Lembra um pouco a comida do hospital, né? Bacarrão não tá muito bom não, né? Gente, que decepção, hein? A comida não é tão boa não. Deixa eu ver a carne agora. Seu feijão, arroz e a farofa. Não tá muito bom não. Até a farofa tá com gosto de cebo. A carne tá comível. Falta um pouquinho de sal. Vai, amor. Fala aí. A nota tá comido. A nota quatro. Eu dou dois. Gente do céu. Que comida horrível. Rodrigo comeu a dele, ó. Deixou o macarrão. O macarrão tá incomível, né, amor? Macarrão. Deixou aqui o dele. Aquele ali é o meu. Ele tá comendo o meu. Olha isso. Gente, não peçam o prato pronto. Comam lanche. Tem lanche aqui. Aí vocês pedem lanche, tá? Quando vocês vêm. Não pedem pra essa comida não, porque hoje a cozinheira tá de mau humor. Agora a gente vai lá de novo pra água. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá, tá bom? Mais uma vez. Cuidado, hein? Eita, nós! Vamos ali na igreja. Aqui, gente, é uma cidade cenográfica aqui, ó. Aqui tem uma igreja. Aqui tá meu marido. Meu filhinho. Vamos rezar. Ué, cadê o pastor? Olha, que legal! Olha as galinhas que eu vi lá de novo as galinhas. Tem uns patinhos ali no lago. Muito gostoso aqui. Matheus, tá gostando, Matheus? Passeio? Dá joinha. Dá like. Fala, deixa um like no vídeo aí. Se inscreve no canal. Fala assim, eu também tenho um canal. Se inscreve no meu canal também. Aqui, é... Fica em Juquitiba, tá, gente? Esse parque aqui. Esse Viva Parque. Que é o antigo parque do Gugu. Que é o meu marco correndo. Tá do Matheus? Que o Matheus só vive correndo, gente. Bom, agora a gente vai pra piscina. Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá, tá bom? Tem uma cachoeira aqui, gente. Olha que legal. Vamos lá, vamos lá ver. Vamos criar. Né, mozão? Tá vendo o pé aí? Amor, e anota pro parque. A comida foi... Você deu quatro, né? Eu dei dois. Pro parque eu dou nove e meio. Deu quatro, acabou. Sete. Nossa, que exigente. Gente, a melhor piscina... Eu vou mostrar pra vocês depois, tá? A melhor piscina que a gente gostou mais foi uma que fica no meio. Porque a água é bem quentinha. Tem a de onda, mas a de onda tem muito lodo e as crianças escorregam, sabe? O Matheus também escorregou lá, quase afogou. O negócio bate na canela dele, mas quase afogou. E tem uns toboágua aqui também, ó. Tô vendo? Gente, não tô chegando nada. Não sei nem se tá filmando aí. Mas tem uns toboágua aqui. Não fui ainda. Vou ver se tomou coragem pra ir. Mas assim, gente. Gente, particularmente pra mim que não sou acostumada a vir nesses lugares, né? A gente começou agora a tirar um lasão em família, né? Por conta do nosso filho mesmo. E a gente gostou bastante. Eu gostei bastante. Pretendemos voltar, né, amor? É. E aqui tá um sol muito gostoso agora. Agora o sol não tá mais tímido. Agora a gente vai na parte de cima lá, ver uma aranha gigante que tem ali. E eu já mostro pra vocês mais um pouquinho do parque, tá? Gente, ali onde a gente ia é a área reservada, sabe? Se você quer fazer um churrasco, você reserva essa área antes. Então a gente não pôde entrar. O Catinho não reservou, né? Mas aqui também vende churrasco. Tem um lugar aqui que vende churrasco. E é espetinho, sabe? Então vale a pena. Agora eu vou mostrar pra vocês qual que é a piscina. É o camarote. Camarote. Não tem piscina lá? Isso tá ficando mó vermelho na sua costa. Não tem problema, não. Essa aqui, gente, é a piscina de onda que eu falei pra vocês, ó. Vem? É bem legal. Mas ela tem algumas partes que tem uns lodos, sabe? Então eu não gostei muito porque escorrega. A gente chegou cedo, as ondas não estavam ligadas. A água tava parada. Agora ligaram. Mas é bem gostoso aqui em família. Trazer seu filho aqui, ó. Vale muito a pena, viu? E aí E aí Não, 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 não. Bom pessoal, já estamos indo embora Já estamos colocando as coisas aqui no carro Matheus não quer ir embora Mas faz o que, né? Eu estou indo com os cabelos duros, gente do céu Puro cloro, né? Mas está valendo Quando eu chegar em casa, eu finalizo o vlog Ai, quase que eu caí Quando eu chegar em casa, eu finalizo o vlog com vocês, tá bom? Beijo Gente, fui de tal vídeo E foi aí que eu vi que eu não tinha finalizado o vlog com vocês, né? Hoje é outro dia, tá, gente? Aquele dia, simplesmente, eu cheguei em casa, tomei um banho Dei um banho no meu filho, meu marido tomou banho A gente capotou, gente, sério Foi muito cansativo a viagem E assim, a gente compra no ingresso na hora Você paga 100 reais cada adulto, né? Criança, acho que até 5 anos não paga Eu e meu marido, a gente pesquisou no site antes de comprar o ingresso A gente ia comprar na hora lá, né? Só que a gente pesquisou no site e vimos que tinha a opção de comprar antecipado E é bem mais barato antecipado, gente Você pode comprar com cartão de crédito Que não foi nosso caso Porque nosso cartão, ele não tava com limite Então a gente teve que pesquisar mais um pouquinho E tinha uma opção ao lado Falando que tinha ingresso lotérico Gente, pelo mesmo valor Então o ingresso lotérico O ingresso comprado antecipado No site com cartão de crédito Você paga 36,90 Gente do céu A gente cromizou Muito dinheiro Porque ia ser 100 reais meu E 100 reais do marido Você vai em qualquer lotérico Da sua cidade E pede o ingresso para o Viva Park Que lá vende, tá gente? Aqui na minha cidade Eu acho que a moça nunca tinha vendido Pra ninguém esse ingresso Porque aqui eu acho que o pessoal compra mais Com o cartão de crédito, né? Acho que nunca procuraram lá pela lotérica Quando eu perguntei pra moça Nossa, ela parecia que eu tava louca Ela, o quê? Eu falei, eu quero dois ingressos para o Viva Park E ela falando assim Mas, como assim? Eu falei, moça, aqui vende Aí eu tirei um print, né? Da tela Quando eu vi lá que vende na lotérica Eu tirei um print e mostrei pra ela Olha aqui, aqui vende, moça Se você não sabe desse serviço Você procura saber aí dentro Aí ela perguntou pra uma outra moça Mais velha lá E a moça pegou e sabia disso Gente, sério Então se você for na sua lotérica A mulher falar que não sabe Manda, chama outra pessoa que entende Porque vende sim, tá? Em qualquer lotérica do Brasil E esse ingresso vale por 30 dias Você pode comprar E guardar E escolher um final de semana Pra você e sua família ir Que lá abre de sábado e domingo, tá gente? Mas, gente, sério Valeu, é muito a pena Eu gostei bastante Eu super indico pra vocês E eu espero muito que vocês tenham gostado Do vlog Foi um mini vlog, né? Meio bagunçado Porque eu não sei fazer vlog Mas a intenção foi Mostrar pra vocês Uma opção aí legal Barata Pra quem não tem muita grana Pra gastar, né gente? Com a gente A gente procura um local Que seja barato Mas um local que seja agradável Então, gente Se vocês gostaram do vlog Deixa bastante like nesse vídeo Que aí quando a gente for sair Pra um outro clube de novo Eu gravo pra vocês, tá bom? E um grande beijo Até o próximo vídeo Ah, me segue no Instagram Que é Fabiaraújo O blog Tem bastante fotinha lá, tá bom? E deixa um like no vídeo Não esquece, hein? Um beijo, minhas lindas Até o próximo Tchau Tchau